Esse arranque de acabar eu passo fome Ah, mas antes de eu ter arranque eu ganhava dinheiro com o YouTube, caralho Que porra é essa? Nego, você faz de mongol, né, mano? Voltei Esse bino aí é chato, velho Ele é cravadaço, velho E é pior que o Tigo, mano Tigo ainda dá uma chata, velho Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Quer puxar isso aí, filho? Bino é um deus Já raro o tiro em mim, foda-se, tô plantando Ah, no celeiro Ah, mano Foda-se, você vai sair do meu teste O X vai ralar Prepare a bomba Início da rodada Bomba adquirida Tô com sono, velho Ah, eu tô, mano Quando eu bebo, fico bêbado Já dá vontade de dormir, já, mano Sniper tá full aqui, velho, Bino Boa, 90 Nossa Ah, era médio, velho Bomba derrubada Ah, o cara tá aqui também, velho Porra, mano Por isso, cara Percemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Era pra eu ter deitado, velho Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Amiguinhos, nessa aqui eu vou fazer um vídeo de zoeira, velho Na moral Tem que fazer... Que vídeo de zoeira? Ah, um vídeo de trollagem, tá ligado? O que acontece no dia a dia da... Ah, mas nem a granada eu tô acertando, velho Essa porra aí é minha Caralho Nossa, velho Pronto Caralho, tomou hit Traz de bola Ah, corta Mala dois Ah, pô Ah, valei, velho Ah, nem eu, velho Ah, atacar a rodada aqui, velho Passou por três Ah, falou tarde Tem dois, três caixas Ah, tirei primeiro, velho Ai, morri É, rapaziada Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora É, bala É, verdade Eles tão fazendo o golpe certinho Início da rodada Galera, eles são panela, a gente não Ah, caiu, foda-se Vou subir pra dois Ah, mano, varado O bin é o cara, velho Eu tô nem varado de nada E dois Tá carregando Tá carregando, acabei Me escassa Boa Ponte, eu acho Tá, mer Ah, qual é, mano Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Eu odeio esse mapa, velho Juro Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Eu me amarro, eu gosto de jogar blitz pra porra, velho Mas eu gosto de jogar de médico A defesa eu também adoro Adoro Eu gosto de jogar de médico Sai strikeando, foda-se Você vai ralar do meu teste Vai ralar do meu bomba, entendeu, mano? Ah, mano Tá dando bomba sniper, velho Tancou Menos 50, menos 50, menos 30 Tapa a alona, tapa a alona, tapa a alona ele Boa, erra Rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Porra de médico Homem, velho É o nick do cara Vai se foder, mano 50 no snap 50 no snap Pode confiar Falei? Que delícia Não, eu falava Me come o matou na ponte Me come na ponte Me come na ponte Eu falava Mas tem um Permitido me come Eles mocaram aqui, velho Ganharam aqui, ó Vou colocar esses no meu beat também, velho Ó, irmão Vai botar porra no mano Senão vai dar strike Tchau, é rarado Tá Tô bom, velho Tá entrando aqui, velho Entrou Entrou com porra Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Só de zueiro colocar isso aí Foi um ódio Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Menos 70 não me come, velho Ai, em cima, em cima Em cima, em cima Caralho Confio Tá, pro teu ator lá O reto Pra que tu vem por cima, meus amiguinhos Vai pra que tu vem por cima, meus amiguinhos Foi Relaxa Caralho Você vai ficar bem Valeu Mas não vem por cima, meus amiguinhos. Nem saiu aí, não. Não, tá cravado ali. Tá ali ainda? Boa. Que que é isso? Retofo! Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu achei que fosse morrer. Foda-se. Menos 70. Ele tá de boa e não é médico, né, velho? Abriu na direita? Equipe inimiga eliminada. Dá F4 nessas porra aí. Quem é o F4? Ero. Oi, meu irmão. O importante é o F4. Tá ali? F4 nesse minuto. Que dor, meu amigo É, como eu ouvi